Olá, produtor rural! Pensando no fortalecimento e na profissionalização das pequenas e médias agroindústrias do Brasil, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, iniciou a assistência técnica e gerencial para a agroindústria. Trata-se de um processo educativo que promove a transferência de conhecimento e a melhoria dos resultados. O atendimento é realizado por um técnico especialista na área. Este profissional tem plenas condições de apoiar o produtor no que se refere à adequação à legislação, ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental das agroindústrias e às boas práticas de fabricação, além de dar todo o suporte para a gestão do negócio, incentivar a formação de arranjos produtivos e a abertura de novos mercados. O atendimento acontece de forma individual e personalizada, por meio de uma visita mensal, para resolver as necessidades específicas de cada estabelecimento. Ao longo de dois anos, você, produtor, terá o acompanhamento e o apoio de um profissional que estará à sua disposição, aí mesmo, na sua empresa, quatro horas por mês. O trabalho segue uma metodologia com cinco etapas bem específicas. Vamos conhecer a assistência técnica e gerencial do Senar para atender às agroindústrias. A primeira etapa é o diagnóstico produtivo individualizado. Nesse momento, é preciso conhecer as pessoas, os recursos disponíveis, o processo de produção e os dados produtivos e econômicos, para que, a partir dessas informações, seja possível identificar o perfil tecnológico. Além, é claro, das potencialidades, fraquezas e situações que podem ameaçar o negócio e também sugerir melhorias. A segunda etapa da metodologia da Ateg é o planejamento estratégico, para definirmos onde queremos chegar e quais resultados pretendemos alcançar. Neste momento, são definidos objetivos e metas, sejam de aumento de produção, regularização da atividade, acesso a novos mercados e clientes e, claro, aumento de renda e lucratividade. Após definidos os objetivos e metas, elabora-se um plano de ações, um passo a passo que nos permita alcançar os resultados pretendidos. Este será o caminho a ser seguido daqui em diante, como você vai ver na terceira etapa da Ateg. Na adequação tecnológica, é chegado o momento de realizar as ações propostas no planejamento. Se o planejamento foi elaborado corretamente, desse momento em diante, o sucesso da atividade depende da correta execução de cada ação planejada. Para que a adequação tecnológica aconteça da melhor forma possível, é preciso que a liderança do produtor entre em campo, motivando a equipe para executar todas as orientações com qualidade. É preciso que o processo seja monitorado, a fim de garantir que tudo está sendo realizado da maneira que foi estabelecido no plano de ações. Para facilitar o processo de adoção de novas tecnologias, temos no Senar pessoas qualificadas e preparadas para auxiliar técnicos e produtores neste caminho de evolução tecnológica. E é aí que entra o quarto passo da nossa metodologia. A capacitação profissional complementar vem justamente para utilizar esse conhecimento que a instituição dispõe para apoiar técnicos e produtores a alcançar melhores resultados. Esta é uma das ações realizadas para os grupos de agricultores e pecuaristas, complementando o trabalho realizado individualmente com cada produtor nas visitas mensais. A capacitação profissional complementar é a quarta etapa da metodologia. Porém, ela pode ser utilizada a qualquer tempo, complementando o trabalho dos técnicos de campo na transferência de conhecimento. E finalizando, temos a quinta etapa da metodologia da Ateg, a análise sistemática de resultados. Após a realização do diagnóstico, elaboração do planejamento, execução das ações e transferir conhecimentos por meio das visitas e das ações de formação profissional rural, é chegada a hora de avaliar os resultados alcançados. A verificação dos resultados se dá por meio da geração e análise de indicadores, tanto de produção quanto econômicos. Esses dados servirão de base para conferir os resultados alcançados durante o período e planejar com assertividade o próximo ciclo produtivo, seja para avançar nas ações ou realizar correções, se necessário. As cinco etapas da metodologia é uma forma estruturada de pensar e conduzir as atividades produtivas, economizando esforços e permitindo o alcance de resultados melhores em menor espaço de tempo.